Espírito Santo, a vitória é nossa, graças a Deus a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor para todos, amém? Aqueles que nos assistem via internet, Deus abençoe também sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus. Jesus, queridos nós estamos, vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. E vamos entrar, nós vamos entrar hoje num assunto muito forte, sobre, onde tudo começa, o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, então queridos, é muito forte, e nós queremos estarmos preparados, amém? Gostaria que, isso, os obreiros, vão ocupando aqui já, como nós temos falado, e nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui. Quantos estão felizes porque estão vivos? Diga amém. Graças a Deus, é verdade, não estamos aonde queríamos estar, mas também, não estamos mais aonde nós estávamos. Estamos vencendo, no nome de Jesus, deixa eu, é isso, bota aqui, graças a Deus. Então queridos, como é que vocês tem passado o princípio de semana? Bem, graças a Deus, meus amados, abra as vossas Bíblias Sagradas em Apocalipse, capítulo de número 6, Apocalipse, capítulo de número 6. Não, está bom. Apocalipse, capítulo de número 6, todos encontraram. Só para ajudar, Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Vamos ficando de pé. Diz assim, a partir do capítulo de número 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. Olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte. E o inferno o seguia. E foi lhe dado o poder, para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que lhe dera. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue, dos que habitam sobre a terra. E cada um foi dado um cumprida, veste branca, e foi lhe dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo. Até que também lhe completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos. E havendo de ser morto com eles, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve uma grande tremor de terra. O sol se tornou negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abaladas por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis das terras, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, e se esconderam na caverna, e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e ao rochedo, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele, que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir. Amém? Pai, aí está a tua palavra, Senhor lemos ela, e ela em si próprio tem o seu poder. Queremos te pedir que o Senhor venha, no decorrer deste estudo, trazer a revelação a tua noiva, a tua graça, a graciada, a tua noiva Senhor, a tua igreja. Pedimos Senhor que o Senhor venha abençoar aqueles que nos assistem, via internet. Pai, a tua bênção seja com cada um, fala conosco, nos revela, nos ajuda, nos orienta. Pai, para que nós não viemos a ser pego desprevenido, e possamos tomar Senhor amado, decisões coerentes, como filhos que somos, e como noiva do cordeiro. Te agradecemos pelos que já chegaram, e aqueles que estão para chegar, em nome de Jesus, quando nos dizem amém, podeis assentar-se, querido. Entre, amados, nós estamos falando sobre sinais que antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre os piores horrores da grande tribulação, estará na manifestação das pragas de Deus. E essas pragas, elas virão sobre todas as pessoas, atenção, virão sobre todas as pessoas, que rejeitaram o Salvador, e se recusaram de ter seus nomes escritos no Livro da Vida. Olha, que hoje, nós estamos aqui, aprendendo sobre isso. Todas as terças estamos aqui, toda quinta estamos aqui, todo domingo estamos aqui, procurando aprender, sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da sua palavra. E ainda assim, há muitos que rejeitam. Então, essas pragas, virão sobre os desobedientes. Virão sobre aqueles que rejeitaram. Virão sobre aqueles que pensavam que tinham mais tempo. Virão sobre aqueles que deixaram suas decisões lá para frente. achando que eles teriam tempo, e serão pegos de surpresa. E calcula-se, queridos, que bilhões de pessoas irão sucumbir a este desastre. Eu vou repetir. Bilhões de pessoas vão sucumbir perante este desastre. Muitos morrerão, pelas pragas, pelos terremotos, pelas guerras, mudanças climáticas, maremoto, tsunamis, uma variedade de coisas que irão acontecer. E nós queremos nessa noite, lançar assim, um breve olhar, sobre o julgamento de Deus. Que virão sobre a terra, e todos os seus habitantes. E logo, na primeira parte da grande tribulação. Queridos, esses são assuntos que nós temos que aprender. Sim ou não? Nós temos que aprender. Você há de convir que, no Brasil, Angola, Portugal e diversos países, eles têm grandes problemas, por quê? As pessoas nascem, crescem, morrem e são analfabetos. Por quê? Não se deram conta, e não deram a importância em aprender a ler, e aprender a escrever. Então, eles se tornaram analfabetos, e assim, não se podem. Ou seja, os analfabetos, não sabem descrever as placas, não sabem o que está escrito. Muitos deles não entendem nada de matemática. Muitas vezes, eles ficam pedindo, e eu lembro que uma vez, eu estava no edifício, e um homem me deu uma carta, e me pediu para me poder escrever o nome para quem ele queria mandar a carta. Eu falei, não, rapaz. Eu faço o seguinte, eu te dou a caneta, e você escreve. Ele, não, 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 me dá, eu te dou o endereço. Aí eu vi que ele era analfabeto. Então, a pessoa que é analfabeta, tem dificuldade de entender. Dificuldade de ler, compreender. Então, escuta aqui. A realidade é que uma pessoa analfabeta, ela tende de privar, muito mais ainda, a sua própria inteligência. Ele se bloqueia, pelo fato de não saber ler, e pelo fato de não saber escrever. Assim mesmo, é dentro da igreja. Pessoas que não sabem entender os eventos, as coisas da Bíblia, é muito fácil para muita gente, pensam, que entram dentro da igreja, levantam a sua mão, aceitam Jesus, mas não compreendem o que eles poderiam entender. Ou seja, por não saber entender, eles se privam de viver algo que poderia viver muito melhor. Dentro da própria igreja. A verada que ele tinha, até pessoas que vão para o céu, mas não foram batizadas com o Espírito Santo, mas não viveram sobrenatural. Eles viam a igreja. Não é que eles viviam a vida de pecado, mas eles não se interessavam pelo... Não viviam. Eu conheço um homem que ele dizia assim, olha, se eu mais conheço meu pai, era de posição de joelho. Porque eu nunca vi orar alguém como meu pai, mas um camarada que tinha dificuldade financeira o resto da sua vida. Incrível isso, não é verdade? Ele orava muito. Isso é muito bom. Mas se eu quero... Lembra, entenda uma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo me ensina a eu ir para o céu. Quantos dizem amém? Olha, se vocês gravarem isso na tua cabeça, e eu gravo na minha, Isso eu pus na minha mente, não quero tirar nunca mais, porque é bíblico. Escuta só, vou repetir. Os princípios do Evangelho, perdão. O Evangelho me leva para o céu. Agora, os princípios da palavra e do Evangelho me faz viver bem aqui na terra. Tem para entender? Quando eu sou analfabeto espiritual, eu só quero saber de... Um exemplo, eu só vou entender, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, mas pera um instantinho. Enquanto eu estiver aqui na terra, querido, ei, eu não vou querer andar a pé não. Eu não vou querer comer qualquer coisa. Deu para entender? Eu não estou dizendo que eu quero viver na luxúria. Eu não quero dizer que eu vou andar com ouro, com tudo quanto é que... Não, não, não quero nada disso, mas eu quero... A Bíblia diz o seguinte, presta atenção. Se quiserdes e ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Se o povo... Segunda Crônica 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos... Aí Deus... Olha o princípio. O princípio é eu buscar, orar, me converter dos seus maus caminhos. Esse é o princípio. O que eu vou ganhar com isso? Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os meus pecados e vai sarar a minha terra. E se Ele sarar a minha terra, eu vou viver o melhor dessa terra. Então, não confunda uma coisa com a outra. É muito bom a gente ser espiritual e não abra mão disso. Mas eu quero também viver o melhor dessa terra. Agora, eu tenho que ter o balanço. Qual é o balanço? Eu tenho que saber momentos espirituais e momentos que eu tenho que trabalhar. Eu não posso passar meu tempo todo, sabe, orando 24 horas por dia e deixar a minha casa perecendo, as lâmpadas queimadas. Eu não tenho como pagar o aluguel. Isso é estupidez. Sim ou não? Agora, se eu, a Bíblia diz que nós temos que ser temperado. E o tempero não é nem salgado e nem soço. Não é nem apimentado e não é nem sem pimenta. É gostoso. Assim deve ser os filhos de Deus. Nós temos que entender o princípio do Evangelho. E temos que entender, sabe, o Evangelho que me ensina e me leva para o céu. E os princípios que me ensinam a viver o melhor dessa terra. Rapidamente, que aí eu volto para a escatologia. Olha só. Princípio. Honra teu pai e tua mãe. Para que tu prolongue. Esse é um princípio. E não perguntou quem é teu pai. Nem perguntou quem é tua mãe. Mandou honrar. Honra é tua. O problema deles é o problema deles. O teu é o teu. Então, se o princípio clama a mim, responder-te-ei. Não é verdade? Trazei dízimos e oferta a casa do tesouro. E fazei prova de mim. Se eu não vos havia aceito. Então, você vê. É tudo princípios. Princípios. Agora, por isso que eu estou te dizendo. Agora, tudo isso que o pastor, onde o senhor quer chegar? Agora, eu vou voltar novamente à escatologia. O problema é que muita gente está dentro da igreja. E não entende patavinas. Eles aceitaram Jesus. Aí, a Bíblia diz assim, olha. Conhecer o Senhor e prosseguir. Ei, por quê? Eu quero prosseguir e conhecer o Senhor. Não é verdade? É igual namorada. Você conhece a namorada, né? Você conheceu a namorada. Se você não prosseguir, não tem noivado. Se você não prosseguir, não tem casamento. E se não tem noivado, se não tem namoro, não tem noivado, não tem casamento. Você não tem filhos. Então, você vê que é um processo. Dentro da igreja, não é diferente. A gente vem para a igreja, mas muita gente, ou quase ninguém sabe da vinda de Jesus Cristo. Vamos falar a verdade. É verdade ou não é? Poucas pessoas sabem da vinda de Jesus Cristo. Não sabe quando vem. Ninguém sabe. Mas não sabe nem como vem. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Aí, aquele negócio. As pessoas só estão em busca da riqueza. Só estão em busca do... Ei, eu quero isso. Olha, não tem alguém... E você me vê. Tem alguém que gosta de vitória. Sou eu. 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 E eu sei quantos mais aqui gostam. Diga amém. Maravilha. Eu 100% concordo com você. Mas sabe aonde eu aprendo a conquistar minhas vitórias? No culto de terça. Porque eu não sou bobo. Sabe por quê? Eu conheci o Senhor Jesus em 1980. E eu prossigo conhecendo Ele até hoje. Fazem exatamente 34 anos. E sabe de uma coisa? Eu quero conhecer mais. Sabe por quê? Quanto mais eu conheço, mais eu vivo bem com Ele. Mais eu vivo bem para Ele. Mais eu tenho acesso às coisas do meu Pai. É verdade ou não é? Então, nesse caso aqui. Nós precisamos entender como crente. O que é que vai acontecer. Quais são os sinais que antecedem? O que está para vir por aí? Porque eu creio que tem até pessoas que já ficam calculando a segunda vinda. Você sabia disso? Ah não, se eu não subi na primeira, eu subo na segunda. Não faz isso que você não sabe o que é a segunda. Não, você não. Escuta. Eu vou, eu vou, só. Olha só. A primeira vinda. A salvação vem através do derramamento do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu sangue foi derramado até a sua morte. A segunda vinda já se recolhe Jesus, porque a salvação agora já não vai ser pelo sangue de Jesus Cristo. A salvação agora vai ser pelo derramamento do sangue de quem ficar. Agora, a pessoa que vai ter que derramar seu sangue e a pessoa que vai ter que morrer por causa. Agora, antes de morrer, querido, não se preocupa. Vai haver uma desolação que aí a gente entra aqui agora. Virá os selos. Então, haverá um grande desastre. A Bíblia diz que o primeiro selo revela um cavalo branco, que é Apocalipse 6, versículo 1 e versículo de número 2. E ele diz o seguinte. E havendo o cordeiro aberto nos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê! E olhei. E eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele, tinha um arco. E foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Existem duas vertentes. Uma de Jesus Cristo e uma do anticristo. Nós reconhecemos que o primeiro selo, revela o primeiro dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E diz que ele tem um arco na mão. Mas não diz que ele tem flecha. Ele só tem um arco na mão. E o que que mostra? Mostra que, embora ele é militante, embora ele é forte, ele não vai precisar usar força para começar a dominar. Porque diz que ele tem um arco na mão. Não diz que ele tinha nenhuma flecha. E sabe de uma coisa? Ele será político, a princípio. Ele será diplomático. E uma vez que ele usa uma coroa, diz que ele terá autoridade e poder. Pela coroa que ele tem. E será, a princípio, bem sucedido no seu intento. Quem é esse cavaleiro? Anticristo. Cavalo branco, o anticristo. Que por meio de manobras políticas astutas, ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. Mas não durará muito tempo. Então, já está nos dizendo o que é que vai acontecer. É inacreditável. Eu não trouxe esse estudo, mas... Olha, a unificação... Escuta só. Eu tenho 34 anos que sirvo ao Senhor. Tem gente que tem muito mais do que eu. Mas, escuta uma coisa. Eu já ouço falar da União Europeia, desde quando eu aceitei a Jesus. Que os países iam se unir, que iam ser uma moeda só. E isso... Agora, escuta aqui. Era impossível... É verdade ou não é? Conceber que isso ia acontecer. A caída do muro de Berlim? Uau! A Bíblia já fala. Mas não ia... E, de repente, em 99, a gente vê isso acontecendo. De repente, a gente vê a União Europeia acontecendo. Jesus do céu. Mas estava escrito isso na Bíblia. Eu já venho ouvindo falar isso de anos e anos. Agora, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nós estamos falando da vinda de Jesus Cristo anos e anos. E, até hoje, pessoas não concebem que isso vai acontecer da mesma forma que ninguém concebia. Que a União Europeia ia se unir. E não poderia... Ah! Brincadeira. Todo mundo tem seu dinheiro. Vai virar uma moeda só. Ah! E aconteceu. Olha aqui para mim. A vinda de Jesus Cristo vai ser a mesma coisa. Queira eu ou você ou quem queira achar que nunca vai chegar. Vai chegar. Presta atenção. Olha só. Assim como as pessoas lá de trás viram Jesus Cristo. 700 anos depois que o próprio Isaías fala dele. Hoje chegou para nós ver a União Europeia que vem falando desde os séculos. Lá atrás, eu e você vimos. Quantos dizem amém? Agora, não sei se vamos ver a vinda. Mas alguém vai ver. Oxalá seja nós. Eu estou te dizendo, querido. Porque ou a gente crê no que está escrito. Ou a gente vai perder nosso tempo dentro da igreja. Não vamos aproveitar. Não vamos ver o sobrenatural. É por isso... Ei, escuta. É por isso que nós lançamos essa campanha. De sete semanas de vivendo o sobrenatural. Sobrenatural. Ou a gente vai viver aquilo que os olhos não viam. O coração não sentiu. Aquilo que não subiu amém. É isso que Deus tem preservado. E se Ele disse que tem, eu quero. Alguém quer aqui? Diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quinta-feira nós vamos estar dando testemunho. Nós vamos dar domingo também. Já uma irmã chegou para nós e disse, pastor, olha, um milagre aconteceu comigo. Fui detectado um caroço no meu seio esquerdo e ele estava crescendo. Agora fui orado, ministrado. O médico não sabe e o caroço sumiu. Irmã está ali atrás. A irmã Adriana. Levanta assim, irmã Adriana. É verdade isso? A igreja se alegra com isso? Pode dar um aplauso a Jesus? Ei! Ei! O sobrenatural não é para o mundo. O sobrenatural é para os filhos de Deus. É para a noiva do corpo. Eu quero viver isso. Então tem uma coisa, querido. Que se chama você provocar a Deus pela fé. Provocar a Deus. Me entende? No bom sentido. Essa igreja está provocando a Deus pela fé. Sabe o que nós estamos dizendo? Um grito quando nós ministramos. Eu ouvi dizer que foi fantástico. O sobrenatural. A finalização da quinta-feira. Não é verdade? Maravilhoso. Agora vai ter o início. Agora. Quinta-feira. De uma nova campanha. Eu não quero. Eu não quero parar nunca mais. Sabe por quê? Eu tenho certeza. Que no mundo espiritual. Já foram distribuídos. Um monte de terra. Pelos gritos do seu povo. Irá chegar. O teu grito chegou ao céu. A posse já foi dada. E de acordo com cada tempo. Chegará a escritura espiritual. Te dando posse da terra. Pelo grito que você deu. E isso é sobrenatural. E é isso que eu quero viver. É isso que eu quero viver. Eu estava falando ali na porta. Que eu não pastoreio como pastor. Eu pastoreio como ovelha. Você sabia disso? Eu pastoreio como ovelha. Eu não pastoreio como pastor. Porque eu venho para a igreja. Diz assim. Como eu gostaria de voltar para casa? Se eu fosse membro dessa igreja. Se eu fosse ovelha dessa igreja. O que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria? Como seria essa igreja? Como é que eu gostaria que fosse comigo? Então eu fui colocando em pauta. E em prática. Aquilo que eu gostaria que fosse comigo. E é por isso que nós estamos entrando. Nas campanhas. Sabe? Eu gostaria de sair daqui vitorioso. Então vamos botar o grito. Pela conquista de uma terra. Eu gostaria de viver o sobrenatural. Então vamos fazer sete semanas. Porque eu acredito que nosso Deus é sobrenatural. Então é isso que eu quero dizer. Escuta. Eu não estou saindo. Isso mostra. Que sabe? Tudo isso está acontecendo. E eu quero viver o melhor dessa terra. Antes que aconteça isso. Porque quando acontecer isso. A igreja já está na boda do cordeiro. Quantos vai para lá? Diga glória a Jesus. Mas eu preciso saber. Eu preciso ser instruído. Para mim não me confundir. Eu preciso ser instruído. Para mim não cair no erro de ficar. Sabendo o que vai acontecer comigo. Sabe? Isso mostra. Que o anticristo. Ele não vai usar a princípio de força. Ele vai estabelecer uma política. Ele vai ser diplomático. Ele vai ter sucesso. Ele vai ter no seu intento. Sabe? Ele vai fazer manobra. E trará uma falsa paz. Que não demorará muito. Esse é o primeiro cavaleiro. Será o cavaleiro do cavalo branco. Agora o segundo selo. Ele é aberto. E nos mostra um cavalo vermelho. E a Bíblia diz o seguinte. Sobre ele. E havendo aberto o segundo selo. Ouvi o segundo animal dizendo. Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele. Foi lhe dado que tirasse a paz. Ele teve poder. Para tirar a paz da terra. E que se matasse uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada. Sobre o segundo cavaleiro. João mostra que este cavaleiro vai receber muito poder. Ele vai deflagrar uma grande guerra. Escuta o que eu estou te falando. Ou seja. Provavelmente. A terceira grande guerra mundial. Os três reis de Daniel. Que se opuserem ao anticristo. Este cavaleiro. Ele vai se levantar em defesa do anticristo. Ou seja. Ele vai trazer morte. A terra em grandíssima escala. Massiva. Presta atenção. Como nunca foi vista antes. E ao observar esta capacidade. Das armas modernas. Que nós temos hoje. Você imagina. Como então. Não vai ser todas elas em ação. Será algo horrível. Só lembrar de Hiroshima. E Nagasaki. Nós temos uma ideia. De como vai ser. A guerra. Nesse grande dia. Esse cavaleiro vermelho. Vai ser dado o poder. De criar a guerra. E não vai ter como parar. Vai morrer. Olha. Vai ser algo. Que vai sair fora. Da compreensão. Humana. Porque. Tem filmes. Que passa. Eu. 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 Eu não. Eu não sou muito de filme. Eu assisto. Um. And here and there. Mas. Você já viu aquele filme. Presta atenção. E. Dá até raiva de ver. Porque. É desgraça. Do começo ao fim. Não é ver. Você já viu. Aqui ele disse. Caramba. Não tem paz nesse filme. Quando ele. Quando. Um exemplo. Quando ele consegue matar. Um exemplo. A. Cinquenta onças. Que quer matar. Que quer. Daqui a pouco. Quando ele entra dentro da casa. Tem dois leões dentro. Aí tu diz. Quase que. Tem sangue de Jesus. Tem poder. Aí. Daqui a pouco. Ele consegue destruir. Esses dois leões. Aí passa para o apertamento de cima. Quando ele fecha a porta. Quando ele pensa que está salvo. Tem dois tigres lá dentro. Você vê aqui esse filme. Que não para. É tiroteio. O filme inteiro. É a desgraça. Assim. Não vai ser diferente. Quando um pensa que vai sair. Quando um pensa. Aí vai ser aquela desgraça. Que as pessoas vão dizer. Caia os montes sobre nós. Que eu já não aguento mais isso. As pessoas vão chamar a morte. De tanta desgraça. Vão pedir a morte. E sabe. Essa guerra vai ser de uma forma tão grande. Que vai haver morte. E eu vou te mostrar nas escalas. Primeiro o cavalo branco. Que é o anticristo. Segundo o cavalo vermelho. Que será a grande guerra. Terceiro. O cavalo negro. Que é Apocalipse 6. 5 e 6. Vamos lá. E havendo aberto. O terceiro selo. Ouvi o terceiro animal dizendo. Vem e vê. E olhei. Este é um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado. Tinha uma balança na mão. E ouvi uma grande voz. No meio dos quatro animais. Que dizia. Uma medida de trigo. Por um dinheiro. Três medidas de cevada. Por um dinheiro. E não danifique-se. O azeite. E nem o vinho. Este cavaleiro. Temos. Sabe. Sabe. O que nós estamos falando. É a fome. O cavaleiro negro. Será o cavaleiro da fome. Se você pensa. Que. A inflação hoje. Em alguns lugares. Está incontrolável. Vai ser uma consequência. Por quê? Porque o primeiro cavaleiro. É o branco. Vai manipular. O segundo. O vermelho. Vai criar uma guerra. Tão grande. Que o que que vai acontecer. As coisas terão. Preço. Absurdo. Olha aqui para mim. Você não pode. Deixar de. Compreender. Que nós não estamos. Falando ainda. De nível de céu. Nós estamos. Falando de nível. De terra. Onde milhões. E milhões. De pessoas. Vão estar morando. Então. Só que. A igreja. Enquanto. A igreja. Está. Na. Bodas. Do cordeiro. O desastre. Vai estar acontecendo. Aqui na terra. Numa magnitude. Sobrenatural. De desgraça. De problema. A fome. Vai ser. Algo. De. De. Incrível. E. E eu não sei você. Mas. Eu. Eu lembro. Em 1986. Uma coisa. Tão. Tão mínima. Ali no Brasil. Eu não sei. Quem se lembra. Chamava. A. Tinha. A carne. Tinha ágil. Quem conhece a palavra. Ágil. A carne. Tinha ágil. O ovo. Tinha ágil. Você não encontrava. Ovo. Meu pai. Que era cafezeiro. Não encontrava. Café. No supermercado. Ele estava bebendo. Sabe o que. Soja. Não sei. Eu. Estou falando. Da minha casa. Meu pai. Que queria. Meu pai. Não conseguia. Comprar café. Não. Olha. Olha. Não. Que ele não tinha dinheiro. É porque. Não tinha café. Não tinha carne. Eu não sei o que. Para mim. Aquilo ali. Era um prenúncio. Da vinda de Jesus Cristo. Que não tinha carne. No Brasil. E olha. Eu. Para mim. Conseguir uma carne. Eu consegui. Através de um amigo. De um amigo. Que fomos. E consegui. Comprar direto. No matadouro. Porque no açougue. Não tinha. Mamãe. Queria fazer. Bolo. E não conseguia. Ovos. E eu fui botar. Gasolina. E vi um camarada. Com um carro. Aberto. Vendendo ovo. E eu falei. Uau. Olha o que ele está vendendo. O que eu mais. Rapaz. Eu quase comprei os ovos. O cara todinho. Porque não tinha. Escuta. Em pleno. 1986. Cidade. Grandíssima. Do Rio de Janeiro. Sem guerra. Sem cavalo branco. Sem cavalo vermelho. E ainda sem nenhum cavalo negro. Imagine quando chegar. Vai buscar. E não vai encontrar. Não vai ser diferente. Como diz lá atrás. Eles vão vender. Sabe o que? Cabeça de bode. Por um preço exorbitante. Lembra como diz a palavra de Deus. Quando. Quando. Judeia ficou cercado. Samaria ficou cercado. Então queridos. Isso é muito sério. Isso será. A vinda de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. E a pergunta é o seguinte. Volto a dizer. Me ajude. Me ajude. Pergunta assim. Como pastor? Fale alguém sobre a vinda de Jesus Cristo. Fale para alguém sobre a vinda de Jesus Cristo. Fale para irmão da igreja que você gosta. Que você está vindo. Que não veio. Diz assim. Ei minha querida. Ei meu querido. Pelo amor de Deus. O que que tu está fazendo. Que tu não está vindo a sexta-feira. Isso me incomoda. Como pastor. Porque as pessoas. Vocês estão me entendendo? As pessoas estão dando valor. Mais ao vil. Do que ao precioso. Eles estão dando mais valor. As coisas que vão passar. Do que aquelas que vão permanecer para sempre. Não se brinca com o pecado. Não se brinca com Deus. E Deus está mandando. Deixando tudo escrito. Para a sua noiva. Mas parece que a noiva. Está cega. Não presta atenção. Não corre atrás. Eu volto a dizer. Esse culto. Era para ser o culto lotado. Esse. Esse tem que ser o culto. Mas o demônio. Presta atenção nisso. E não vou medir as palavras para dizer. Satanás é tão astuto. Que ele procura tirar a terça. Dando a eles. Que a maior preciosidade. Ou é a quinta. Ou é o domingo. Escuta. A quinta é maravilhoso. Você não pode perder. Ei. O domingo é santo do Senhor. Tu não pode perder. Mas na terça. Você faz a base. A terça. Você faz a base. Escuta o que eu vou dizer. Eu quando era. Novo convertido. Eu não perdi a uma terça. Porque eu sabia. Que era onde eu ia me alicerçar. Era onde eu tinha que me fortalecer. Era onde que as minhas tentações da carne. Elas iam ser suprimidas. Pelo poder da palavra. Esse cavalo. Esse cavalo. Ele. 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 Esse cavalo. Ele. Ele vai trazer uma inflação mundial. Incontrolável. A situação. Sabe. O que que aconteceu nos Estados Unidos. De tanto insistir no Iraque. Ele trouxe um problema seríssimo. Para ele mesmo. E. E olha só. Que. E. E. Estamos falando de um país. Imagine mundial. E. Segundo o próprio João. A manifestação desse cavaleiro negro. O homem terá. Sabe. Presta atenção. Ele vai ter que trabalhar. Arduamente. Para. Segundo o João. Para poder ele conseguir comida. Para si mesmo. E a sua casa vai padecer. E seus familiares também. Por isso que a Bíblia diz. Ai das grávidas. Ai daqueles que amamentam naquele dia. Porque vai faltar. Tudo. Vai faltar tudo. Não vai ser diferente. E não tem coisas pior para uma mãe. O pai é um desastre. Muito mais ainda. Aliás. Tremendo. Agora imagine para uma mãe. Ver seu filho morrendo. Porque não tem leite. Porque não tem uma farinha. Porque não tem. Um alimento. Tem uma. Tem um país na África. Que um pastor estava falando comigo. E o pessoal dizendo para ele assim. É verdade que vocês lá no Brasil. Vocês tem três refeições por dia. Porque eles tem uma. De farinha. Malaui. Isso mesmo. Só tem de farinha. Agora minha pergunta. Escuta só. Malaui. É pobre. Malaui ainda. Não está em guerra. Você. Você está entendendo? Malaui. É pobre. Agora imagina quando tiver. No apocalipse. Não vai ter nem. A farinha. Eu vou te mostrar aqui. O que vai acontecer. E hoje. Eu quero trabalhar. Em todo o sistema. E ver. Tomara que eu consiga. Apressar. O máximo que eu puder. Sem perder. O teor do estudo. Quantos dizem amém? Agora. A Bíblia diz que. Ele diz. Cuidado com o azeite. Não toque. Nem o azeite. Nem o vinho. Que são símbolos de riqueza. Agora. Ele não podia ser destruído. Por quê? Indica que. Os ricos. Os ricos. Terão aliança. Com o anticristo. E eles vão ajudar. A manter. A desgraça do mundo. Em prol. Da segurança. Pessoal. Os ricos. Nessa época. Eles vão ter. Mas vão apoiar. O próprio anticristo. Para manter. A sua segurança. Pessoal. Eu vi. Aí esse camarada. Ainda é vivo. Ele é político. Nos Estados Unidos. Filmaram ele. Numa ilha. Num grande. Num grande culto. Onde se envolvia fogo. Onde se envolvia. Coisas demoníacas. E um camarada. De dentro d'água. Filmou ele. Eu não sei quem aqui. Viu isso. Falando muito. Sobre iluminatis. Essas coisas. Vocês já viram. E de repente. Pegaram ele de surpresa. Eu não sei se foi no plenário. Eu não sei se foi. Ali pelo lado da Casa Branca. Porque ele é político. E ele é grande. É conhecido. E foi falando. Até ali ele foi tudo bem. Quando tocou. No culto. O que o senhor estava fazendo. Naquele culto. Na ilha. Assim assim. O cara se transformou. Perdeu toda a ética. Foi grosso com a pessoa. Você está entendendo? Por quê? Vocês não sabem. O que está por trás. Dainda. Do que está para acontecer. Agora olha aqui para mim. Tem como. A igreja. Eu estou falando de nós. Nós. Igreja. Não estou falando de templo não. Eu estou falando. Eu e você. Ficar dando de bobeira. Ah lá lá. Ah é. Minha bisavó falou. Minha avó falou. Meu pai falou. Minha mãe já falou. Já morreram. Já morreram. Já morreram. E Jesus ainda não. Nós fomos testemunha. Da união europeia. Alguém vai ser testemunha. Da venda de Jesus Cristo. Não se. Olha aqui para mim. Não se brinca. Com o evangelho de Jesus Cristo. Não se brinca de ser crente. Peco hoje. A certa manhã. Tomo santa ceia hoje. Não tomo amanhã. Me escondo aqui. Me escondo ali. Falso. Aqui. Não tem tempo para essas. Bobagens. Dentro da casa do Senhor. Ou a gente se prepara para um céu. Ou a gente vai viver o pior. Ainda nessa terra. Ou a gente toma uma decisão. Ou a gente vai brincar com o evangelho. E vamos pagar caríssimo por ele. Queridos. Cuidado com o ajuntamento de tanta riqueza. Tem pessoas da igreja que tem muito dinheiro. Mas não fazem nada pela obra de Deus. E ainda são péssimos. Infiéis da casa do Senhor. Parece que quanto mais ganha. Pior fica. Vou repetir. Parece que quanto mais ganha. Pior fica. Sabe por quê? Porque eles ganham. E aí eles procuram. Presta atenção comigo. Balancear. Achando que. Se ele ganhou muito. O Senhor está com ele. E parece que ele pode. Sabe o que entra na cabeça de pessoas assim? Que ele pode comprar a salvação. Quando aquele rico. E Lázaro. Quando ele chegou. Quem está dizendo isso sou eu. Quando ele chegou. Senhor. Manda o Lázaro lá. Trazer um. Um pouco d'água lá para mim. Desculpa. Você não tem mais autoridade para pedir mais nada. Não tem autoridade. Espera aí. Eu te pego. Pensa. Quem está falando sou eu. Mete. Tenta meter a mão na carteira. E viu que ele não tinha nem vestes. Físicas. Suas vestes agora eram espiritual. E ele estava no. Inferno. E achando ainda que podia pedir Lázaro para fazer isso. Agora Senhor. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma campanha. Olha aqui para mim. Não vai ter tempo para fazer campanha. Não vai ter tempo para fazer evangelismo. Não vai ter tempo mais para vir na terça. Não vai ter tempo para vir na quinta. Não vai ter tempo para vir. Não vai ter tempo para mais nada. Ou a gente aproveita. Agora. Põe isso na nossa mente. E obedecemos a palavra. Ou a gente vai perder tempo. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Sabe. Escuta aqui. Olha aqui para mim. Se eu e você não soubermos administrar seu tempo. Deus vai tirar esse tempo. Se nós não soubermos administrar o tempo. Deus vai tirar esse tempo. Porque o tempo é 24 horas para mim. 24 horas para a rainha Elizabeth. 24 horas para Obama. 24 horas para o rei da Espanha. 24 horas para todo mundo. Bilionários e pobres. Todo mundo tem 24 horas. Então. O que nós precisamos saber é. Administrar o tempo. Trabalhar. Dormir. E adorar ao Senhor. Cuidar da sua casa. Cuidar da sua família. Quantos dizem amém? Amém. Eu quero. Parabenizar você. Por estar administrando o seu tempo. E eu sei que tem muitos aqui que trabalharam e vieram cansados. Mas estão dentro da casa do Senhor. Eu quero que você aplauda o Senhor. Pela coragem. Pela graça. Alamantoroco mochanda. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero uma palavra aqui. Bem tranquila. Você que me assiste em casa. Eu vou falar contigo agora. E não desliga não. Você que está em casa. Se você está longe. O Senhor te abençoe e te guarde. E te ajude. Agora você assistir pela internet. Porque você não quis vir à igreja. Não é comunhão. A Bíblia diz. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O azeite, a paz, a unção vem na comunhão. Não em ficar na sua casa. Se você está na sua casa porque você está enfermo. O Senhor te abençoe. Você está, não pode vir. Está no hospital, num presídio. Está em outro país. O Senhor te abençoe. Agora você que teve preguiça de vir. E acha que é melhor assistir na sua casa. Te falta comunhão com a igreja. Só pastor para te falar a verdade. E não enganar você. Eu não estou aqui para carregar vocês para ser rico. Eu estou aqui para carregar vocês para o céu. E não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Porque tem pessoas que ficam em casa por comodidade. Porque é mais fácil ficar em casa. Do que sair de casa para vir. E não fica com raiva de mim não. Porque você vai ter problema muito mais ainda. Você tem que me amar e dizer. Meu pastor está correto. Ele fala comigo porque ele me ama. Ele fala comigo porque ele quer o meu bem. Porque se eu quisesse só ter o dinheiro. Eu dizia, fica em casa. Aí manda o disso. Não, 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 não. A Bíblia não diz para mandar. Ele diz trazer. Vem você junto. Eu não sei nem porque que Deus me chamou para ser pastor. Mas já que ele me chamou. Eu vou fazer o que ele me chamou. E faço com amor e carinho. Queridos. O quarto selo. Mas só para terminar. O terceiro cavaleiro. Que é o cavaleiro negro. Ele vem montado num cavalo que chama-se fome. E doenças que irão originar o que vem da guerra. O quarto selo quando ele é aberto. Apocalipse 6, 7 e 8. Diz que havendo o cordeiro aberto nos selos. Perdão, 6, 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo. Ouvi a voz do quarto animal que dizia. Vem e vê. E olhei. Este que um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome. Morte. E o inferno o seguia. Isso é forte demais. Ei. Cavalo amarelo. Pálido. Sabe de uma coisa querido. Eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria de dar tudo hoje. Mas eu vou dar esse por último. Eu vou dar esse por último. Tá bom? E vou dar continuidade. Na semana que vem. Quantos preferem assim? Diga amém. Porque eu não queria empurrar. Não, não, não. Eu quero que você entenda. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Que servir a Deus é muito mais do que só vir à igreja. É questão de vida ou morte. Futuro e salvação. Amém querido? Olha só. João nomeou esse cavalo amarelo. Como cavaleiro da morte. E ainda diz que o inferno o seguia. E sabe o que está dizendo? Foi dada a autoridade de matar. A quarta parte da terra. Você sabe quantos por cento é isso? Repete comigo. Vinte e cinco por cento. A quarta parte da terra. Agora olha aqui comigo. Hoje. É interessante isso. Ah. Ah. Ou seja. O que eu quero dizer. É que. Como ele vem. Esse cavaleiro é cavaleiro da morte. Não esquece que. Presta atenção comigo. Não esquece que o mundo está em caos. Por que está em caos? Por que Jesus vem. Leva a sua igreja. Quantos milhões de pessoas não vão já subir? Aleluia. Se hoje tem nove bilhões. Entre oito e nove bilhões. Não é vendo? Vamos botar como se for a hoje. Quantos bilhões tem hoje? Vamos botar. Vamos arredondar para sete. Vamos arredondar para sete. Vamos usar uma conta aqui. Só usando aquela conta das dez virgens. Não é verdade? Cinco prudentes. Cinco loucas. Um dois está na cama. Um será levado. Outro será ficado. Dois no campo. Um leva. Outro fica. Não é verdade? Se nós fizermos isso. Vamos exagerar. Exagerar. Se fosse cinquenta por cento da população. Que eu acho que não vai ser. Mas vamos dizer que vai subir. Só para a gente entender. Três bilhões e meio de pessoas. O mundo já caiu. De sete. Para três bilhões e meio. É muita raça. Que subiu. E muito pouco. Que ficou. Você está me entendendo? Agora. Você vai ver que. O que vai acontecer? A morte. Vai passar com a autoridade. Desse cavalo. De amarelo. Sabe? E a Bíblia diz que. O inferno. Você já imaginou? O cavalo na frente. O inferno atrás. Sabe o que querido? Presta atenção. É matando e ele pegando. Matando. O inferno atrás. Já como se fosse um saco. Botando os gatos dentro. Os cachorros dentro. Manda. Mata mais. Mata. 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 Vai ser um desastre. Sobrenatural. Por quê? Vai ter fome. Vai ter guerra. E vai ter morte. O negócio é mais sério. Do que só aceitar Jesus. E vir à igreja. Né gente? Hã? E ainda tem gente que faz. Deixa eu dar uma paradinha. Para o. Essa. Essa parte importante. E tem gente ainda. Que são fofoqueiros. Dentro da igreja. Ciumento. Dentro da igreja. Briguento. Dentro da igreja. Rebeldes. Dentro da igreja. Espírito independente. Dentro da igreja. E ainda que é problema. Tirar o tapete. E brigar por isso. Brigar por título. Brigar por ministério. Brigar por liderança. Brigar por isso. Quando a gente tem que brigar. Pela. Nossa. Salvação. Só isso que eu e você. Temos que brigar. Pela nossa. Eu vou brigar. Pela nossa. Carne. Eu vou brigar. Com a minha carne. Eu vou brigar. Com a minha mente. Eu vou brigar. Com o meu desejo. Eu vou brigar. Porque eu preciso. Lutar pela. Minha. Salvação. E o cavalo amarelo. Matando. E o inferno. De carona por trás. Pegando tudo. Querido. Conta-se certa feita. Que um homem. Sabe. Dizem. Que esse homem. Vivendo na Inglaterra. Ele se suicidou. Gritando. Que estava ouvindo. A aproximação. Do cavaleiro. Dos cavaleiros do apocalipse. Essa é uma história que diz. Esse homem era desviado. E ele se suicidou. Naquele. Ele se suicidou. No terror. Que o. Ele estava dizendo. Os cavaleiros do apocalipse. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. E nessa. Ouvindo essa aproximação. Ele se suicidou. Porque ele estava ouvindo. Os cavaleiros do apocalipse. Sabe. Eu queria que a igreja. Sabe o que fizesse. Se alegrasse. Com esse estudo. Ouvindo. O senhor dizendo. Noiva minha. Aonde eu estou. Te levarei. Noiva. Ó. Eis que estou indo. E vou preparar lugar. Tá. E olha. Eu estou indo. E se eu falei que vou. Eu vou voltar. Porque aonde eu estiver. Eu vou querer você comigo. A igreja tem que começar. A ouvir. A ouvir. E agora. Para isso. Obrigado. Para isso acontecer. A gente tem que conhecer. A verdade. Porque quando eu conheço. A verdade. A verdade. Vai me. Libertar. Semana que vem. Queridos. Semana que vem. Eu vou estar entrando com. O. O quinto. O sexto. O sétimo. Selo. E vou entrar com as trombetas. Eu vou entrar com as trombetas. E eu quero só dizer. Não. Só para me terminar o estudo. Quero dizer uma coisa para vocês querida. Igreja. Servir a Deus. Vai muito além do que. Você pensa. Ou você imagina. Servir a Deus. É futuro. Um céu de glória. Agora. Infelizmente. Também tem. Um inferno. E o inferno. É para os desobedientes. O inferno. É para os negligentes. O inferno. É com aquele que perde. Em seu tempo. Dentro da igreja. Ele não se importa. Em pecar. Eles não. Sabe. Eles pensam que peca hoje. Pede perdão amanhã. Eles pensam que igreja é brincadeira. Eu até entendo. E tem muita gente que trabalha hoje. Nesse horário. Mas eu entendo que tem muita gente. Que é preguiçosa. São preguiçosos. Não leva a sério. Eles não levam a sério. Ao sangue de Jesus Cristo. Que foi. Derramado. Olha aqui para mim. Sabe para quem vai vir esses cavaleiros? Para aqueles que negaram. A Jesus Cristo. Para aqueles que se apostataram da fé. Para aqueles que começaram bem. Mas terminaram mal. Eles virão sobre aqueles que. Estão dentro da igreja. Mas não buscam salvação. Eles não vivem buscando uma vida de santificação. Vocês lembram que foi pregado domingo? O apóstolo Paulo. Aquela palavra. Está ruminando dentro de mim até hoje. O apóstolo Paulo dizendo. Eu vou falar a verdade para você. Eu acho que eu ainda não cheguei lá. Mas eu estou lutando. Uma coisa eu faço. Estou deixando para trás tudo que para trás está ficando. E tem mais lixo. Eu não removo. Porque quanto mais tu mexe. Mais fede. Eu estou olhando para o alvo. Porque eu sei que Jesus está vindo. E procurando fazer o meu hoje. Servindo ao Senhor. Isso é igreja. Isso é família. Isso é evangelho. Isso é buscar pelo céu. Busque se libertar daquilo que te domina. Eu sei que você não chegou lá. Mas a gente tem que dizer. Uma coisa eu faço. Estou correndo atrás. Eu conversei com alguém antes de morrer. E essa pessoa virou para mim e disse. Pastor Wagner. O senhor não imagina a força que eu faço. Para me livrar disso. Um problema pessoal que eu conversei com ele. Ele disse. Pastor o senhor não sabe a força que eu faço. O que eu luto. Para me livrar disso. E ele morreu. Mas morreu. Lutando. Aí se me perguntar para mim. Diz assim. Pastor. Ele foi para o céu. Eu digo foi. Foi. Porque ele não morreu sem vergonha. Ele não morreu malandro. Ele morreu lutando contra aquilo que dominava. Ele lutava contra aquilo. Ou seja. Não se entregava. Ele lutava. É isso que o apóstolo Paulo disse. Eu ainda não sou perfeito não. Mas eu estou lutando contra aquilo que me domina. Eu estou lutando contra aquilo que a minha carne quer. Eu dou murro. Você vê quando ele diz. Eu dou murro nela. Eu dou murro nela. Eu esmorro minha carne. E apóstolo Paulo se tornou um dos nomes maiores. Do novo testamento. E morreu. Lutando. E o espinho na carne. Não saiu. Mas aquilo controlava ele. Mostrava para ele. Que ele não era melhor do que ninguém. Ainda que ele tinha todas as revelações. Que o Espírito Santo dava para ele. Ele diz. Independente de todas as revelações. O Espírito Santo deixou um espinho na carne. Para exatamente mostrar para ele. Que ele não era para se exaltar. Às vezes. Olha aqui para mim. Eu preciso encerrar agora. Às vezes deixa Deus em nós. Alguma coisa. Não é para te arrebentar. Mas é para mostrar para você. Que você não é o bambam. Você não é a mais espiritual da igreja. Você não é o poderoso da casa do Senhor. Então. Para tu não apontar o dedo para ninguém. Mas para falar igual o apóstolo Paulo. Não botava dedo em ninguém. Ele dizia. Eu. Não sou perfeito. Mas uma coisa. Eu ainda faço. Eu estou correndo atrás. Estou dando um murro na minha carne. E estou deixando que para trás fica. E estou correndo. Eu estou correndo. Para aquelas que estão adiante de mim. E estou indo para o meu alvo. Ser crente. Servir a Deus. Não é ser perfeito. Ser crente. Servir a Deus. É buscar diariamente. A santificação. Sem a qual. Ninguém. Verá. O Senhor. Fecha teus olhos. Paizinho querido. Muito obrigado. 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 Obrigado Senhor. Porque eu não tenho palavras. Para te agradecer. Como o Senhor conversou conosco. Como pai. Como amigo. Como noivo. Para sua noiva. Quero te apresentar Senhor. Cada vida que está aqui esta noite. Obrigado Senhor. Porque o Senhor nos traz revelações. Futura. Para nos mostrar a trampa. Para nos mostrar. O. A armadilha. Que cada dia. Se. Se coloca diante de nós. O Senhor nos mostra o futuro. Para nós não sermos enganados. Hoje. Muito obrigado Senhor. Queremos ser uma igreja. Queremos ser uma noiva. Fiel a ti. Que o Senhor se agrade de nós. Glorifica teu nome. Magnifica tua majestade. Ajuda no Senhor. A te servir. De formas que possamos abandonar. Deixando para trás. O que para trás fica. Senhor amado. Correndo para aquelas que estão diante de nós. Que é o futuro contigo. O céu. O alvo que é Jesus Cristo. E vivendo hoje para ti. Livra-nos Senhor. Da morte espiritual. Livra-nos Senhor. Da força da carne. Tem misericórdia. De nós. Ensina-nos a ser fiel a ti. A tua igreja. A tua palavra. Senhor a liderança da tua casa. E sobretudo o Senhor. Amando uns aos outros. Porque Senhor. A minha salvação depende. Da minha comunhão. Te agradeço por aqueles que estão nos assistindo Senhor. Aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão doentes Senhor. Aqueles que estão. Impossibilitados de vir. E que o Senhor possa tocar nos corações daqueles que. Querem só a comodidade de uma tela. Mas não querem o sacrifício de vir a tua casa. E dizendo que de qualquer forma. Ouviu a palavra. Sim. Mas faltou a comunhão. Faltou a união. Davi dizia. Alegrei-me quando me disseram. Vamos a casa do Senhor. E isso tem que ser. Como exemplo para nós. Ajuda no Senhor. Eu abençoo a tua igreja. Abençoo o teu povo. E pedindo o Senhor. Trazendo-nos a consciência. De te servir mais e mais. Melhor e melhor. Muito obrigado. Por tudo Pai. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Queridos. Quero agradecer a todos vocês. Por estarem aqui. Feliz de ver vocês. Quantos ficaram felizes. De sair da sua casa. E vir ouvir o que ouviu esta noite. Pode dizer amém? Forte. É um estudo forte. Você vai ver. Ainda não foi aberto. Nem os selos todos. E muito menos. Foi tocado as trombetas. Que são sete. Mas só. Já nos faz pensar. E nos deixar triste. Do que vai acontecer. Enquanto isso. Vamos ter fidelidade. Enquanto isso. Vamos servir ao Senhor. Enquanto isso. Olha aqui para mim. Diga para você mesmo. Se depender de mim. Eu quero ouvir isso sempre na minha vida. Se depender de mim. Essa igreja nunca fecha as portas. Sabe porquê querido? Fazendo o que eu e você faz. Fiel ao Senhor. Fiel a palavra do Senhor. Colocando no seu coração. Sendo dizimista. Fiel em tudo. E sendo o Senhor ofertante. Na casa do Senhor. Se você precisa. De um envelope. De dízimo. Ou envelope. Para a sua oferta também. Queridos. Faça isso com amor e carinho. Olha. Eu estava dizendo. Para. Eu estava dizendo. Hoje ali na porta. Dentro de. Dois meses. Dentro de dois meses. Nós vamos começar. A contar. Três anos e onze meses. Três anos e dez meses. E dentro de. Vamos botar assim. De quatro anos. Nós vamos ter esse templo pago. Vocês podem dar um aplauso ao Senhor. Nós vamos ter esse templo pago. E reinvestir aquilo que nós pagamos hoje. Vamos reinvestir. Em mais estrutura. Se com pouco. Fazemos o que fazemos. Imagine. Com que Deus está nos dando. E vai continuar a nos dar. Tudo no seu tempo. Olha aqui. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. A Bíblia diz que Deus foi. Cuidado. Eu volto a dizer. O maior. O maior. Eu sempre prego isso. O maior. Traidor. Nosso. São os nossos sentimentos. Que nos faz tomar decisões erradas. Horário errado. Precipitado. E pagar um preço. Altíssimo. Seja fiel ao Senhor. Seja. Dizimista. Fiel. Olha só. E eu louvo a Deus. Porque. Olha. Nosso tesoureiro está ali. Fica de pé. Pastor José João. Nós tivemos hoje. Fazendo a conferência. Não é verdade? Dos gastos. Entradas e saídas. Não é isso? Houve. Todos os depósitos. Que foi preparado. Houve alguma rasura. Tudo em ordem. Todas as saídas. Cheques. Que foram pagos. Despesas. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Eu até hoje mostrei. Abri. Mostrei para ele. Até o que nós temos em conta. O que que sai. O que que fica. Sabe porquê querido? Eu sou pastor. E não ladrão. Para ser ladrão. Eu faria outra coisa. Não vou ficar dentro da igreja. Nós temos três tesoureiros. E um que eu presto conta. Sempre. Inclusive está ali. Pastor José João. Prestamos conta. Então. O que eu quero dizer com isso. Seja fiel a Deus. Porque você serve. Uma igreja. Que é. Sincera. Honesta. Diante do pai. Do filho. E do espírito santo. Diante a liderança. E diante toda a igreja. Sirva o senhor. Com alegria querido. Vocês tem visto. Nesses 15 anos. Eu não gosto de faltar. Eu estou na cidade. Eu estou presente. Porque. Sabe. Eu. E aí o que eu te falei. Eu não pastoreio como pastor. Eu pastoreio como membro. O que que eu gostaria? Que os membros fossem fiéis. Todos eles fiessem a igreja. Então eu venho todos os cultos. Eu venho todos os cultos. Porque eu. Eu pastoreio como membro. Então querido. Que o senhor te abençoe. Te prospere. Que o senhor faça resplandecer o rosto dele. E abençoe você tremendamente. Em todas as sortes. Teu trabalho. Tua saúde. Tua empresa. Aquilo. Teus sonhos. Venha se tornar realidade. Eu quero profetizar. Que desejos teus. Sobre filhos. Filhas. Futuro. Vai acontecer na sua vida. Agora tudo isso. Advem de fidelidade. Entenda. Quais são os princípios. Que te levam para o céu. Agora. Aprenda. Dos princípios. Que te faz viver. O melhor dessa terra. Esteja de pé querido. Vamos nesse momento. Trazer nossos dízimos e ofertas. Para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero pedir. Pastor Lanílio. Esteja ali. Do meu lado esquerdo. Dízimo. Eu quero abençoar na minha mão. Ofertas. Na mão do pastor. Anílio. O senhor te abençoe. Te prospere. Em todas as sortes. De bênçãos. Todas. Todas sortes de bênçãos. O senhor te prospere. Que não haja falta de absolutamente nada. E saúde para o teu físico. Te abençoe. Que a prosperidade do senhor. Superabunde dentro da sua casa. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma. Chegará a tua tenda. Deus é fiel. Para te dar muito mais além do que você pensa. E eu te abençoe. Prosperidade. Não vai faltar. Fique tranquila. Nada na tua mesa. Em nome de Jesus. O senhor te abençoará. Você é uma campeã. Uma guerreira. Ele está vendo todas as coisas. Bensas sobre bênçãos. Esteja sobre tua vida. A tua casa. Sim. Eu te abençoe. Como família. Com futuro. E tu verás os filhos dos teus filhos. Em nome de Jesus. A benção do senhor. Produzirá muito mais do que você imagina. E sobrará. Em nome de Jesus. Sabe. Provocando querido. Provocando. Tem uma notícia. Para dar para a igreja. Quantos estão preparados? O filhinho. Da irmã Fernanda. E o irmão Carlos. O Daniel. Nasceu. Hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive. Inclusive. Eu tenho uma notícia da ultrassom. Do ultrassom. Eu tive a notícia do ultrassom. Que quando o neném estava para nascer. O neném perguntou assim. Quando é a decisão de Brasil e Alemanha. Ele diz. Joga hoje. Não. Não quero ver não. Quero nascer depois. Ele disse. Não quero nascer nessa copa. Não quero nascer nessa copa. Irmã. Então. Tá. Temos o tempo. Eu quero. Os irmãos. Por gentileza. Se assente um minutinho. Querido. Queremos. Orem. Em favor. Nós temos mudado. Obrigado. Por estar me ajudando. Nós estamos mudando. Nós vamos orar. E consagrar. E a irmã Célia vai preparar um hino. Que ela estará cantando. Nós. Eu estou. Olha aqui. Nós. São 8h43. Pastor. Wagner. Está tentando mudar. As dinâmicas do culto. Você vê. Aproveitando. Todo. O culto. Com um hino de adoração. Nós vamos terminar. Com um hino de adoração. Antes da bênção apostólica. E eu quero que vocês. Por gentileza. Me ajudem. Porque eu estou fazendo de tudo. Para melhorar. A qualidade. Esse é o meu intento. Que vocês tenham. Todo o tempo. Com bastante qualidade. De culto. Está bom. Queridos. Me ajudem. E orem por mim. Eu sei que mudança. Nem todo mundo gosta. Não é verdade? Mas é. Para a qualidade. Da própria igreja. Está. E honra e glória. Do nome de Jesus. Eu quero convidar aqui. Por gentileza. Presbítero Kevin. Vai estar. Consagrando. Os dízimos de oferta. Eu quero que vocês. Estendam a sua mão. E vamos estar de pé. Para receber. Essa ministração. Verdade. Verdade. Abre. 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 Verdade Jesus. Verdade Jesus. Verdade. Amém. 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 Está aqui mais um. Muito obrigado. Queridos. Ainda de pé. Irmã Célia. Onde está o microfone? Nós vamos estar fazendo isso. Eu quero trabalhar com o horário. Inclusive. Eu estava pensando. Me ajude. Eu estou querendo com ministração. Com a aula. Com tudo. O meu desejo é começar a terminar entre. Mais ou menos entre. Oito e meia e quinze para as nove. Ou seja. Pelo menos. Entregar quinze minutos antes. Do que nós viemos antes. Mas sem que haja falta de nada. Enquanto dizem amém. Me ajuda. Irmã pode adorar o Senhor. Enquanto isso querido. Recebe esse hino no teu coração. Aleluia. Aleluia. Honra um chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou. A liquidade há muito se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê. Mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar. Lutar contra o pecado e denunciar. Aqueles que distorcem o que a Bíblia diz. Que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação. De se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar. O noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pois sem santificação. Ninguém verá o Salvador. Santidade no agir. Santidade no falar. Santidade no vestir. Santidade no olhar. Santidade pra vencer o pecado e todo o mal. Santidade para crer no que é sobrenatural. Santidade pra esperar a promessa se cumprir. Santidade ao caminhar e aos impulsos resistir. Santidade pra encerrar e aloar a sua cruz. Santidade pra subir ao encontro de Jesus. Naquele dia muitos homens e mulheres irão dizer. Senhor em teu nome eu preguei. Eu orei. Demônios expulsei. Mas infelizmente o Senhor dirá a eles. Não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. É hora da igreja se manifestar. Lutar contra o pecado e denunciar. Aqueles que distorcem o que a Bíblia diz. Que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação. De se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar. O noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pois tem santificação. Ninguém verá o Salvador. Santidade no agir. Santidade no falar. Santidade no vestir. Santidade no olhar. Santidade pra vencer o pecado e todo o mal. Santidade para crer no que é sobrenatural. Santidade pra esperar a promessa se cumprir. Santidade ao caminhar e aos impulsos resistir. Santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz. Santidade pra subir. Santidade pra subir ao encontro de Jesus. Santidade no hoje. Santidade no alabar. Santidade no vestir. Santidade no olhar. Santidade ao crescer o pecado e todo o mal. Santidade para esperar a promessa se cumprir. Santidade ao caminhar e aos impulsos resistir. Santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz. Santidade pra subir ao encontro de Jesus. Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do porteiro. Vão ouvir Jesus dizer. Vinde. Vinde benditos de meu Pai. E possuir por herança o reino que nos está preparado. Desde a fundação do mundo. Meu Deus do céu. Que lindo. É isso aí. Ah, um hino do apocalipse. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar aqui o nosso querido irmão Denis e a sua esposa Joseli. Queridos, ele conversou comigo essa semana. Eles estão trabalhando na sua legalização, naquilo que Deus tem trabalhado para eles. E surgiu uma grande oportunidade para eles em Alberta. Olha aí. Eu também. Eu também. E a gente fica feliz por um lado e triste por outro. Mas eles já disseram. E não demora muito e nós vamos voltar. E eu tomo essa palavra. Esse casal, ele chegou aqui. Esse casal veio abençoado. Só tem sido de bênção para esta igreja. E aqui eles tiveram experiências maravilhosas. Os dois foram batizados com o Espírito Santo. Aqui. Então vê quantas coisas Deus tem levantado. Deus tem dado maturidade para eles em todas as áreas. E aí nós sentimos por um lado e felizes por outro. E pedimos a Deus que eles sejam de bênção onde eles pisarem. E eu vou visitar vocês. Olha aí. Nós vamos visitar vocês. Pega essa palavra aí. Pode pegar essa palavra. Então queridos. Aí tem o Ministério Infantil. Não é isso? Então aproveitando essa oportunidade. E eu senti no meu coração. Conversei. E quero convidar aqui a frente. Porque a gente vai ter que fazer a transferência. Não é verdade? Quero convidar aqui a frente. A missionária irmã Viviane. Que vai estar tomando conta do Ministério Infantil. Amém queridos? Nesse tempo. E nós vamos fazer essa transferência. De liderança. E vamos orar por eles. Estejam de pé. Para nós não só fazer essa transferência. Como orar por eles. E eu quero agradecer a disponibilidade. Da missionária irmã Viviane. Até pelo fato. Que graças a Deus também. Ela tem uma bagagem. Nessa área. Não é verdade? Da pedagogia. Nessa área de ensinamento. Então vai ser muito bom. Para a igreja. Quantos concordam? Diz amém. Graças a Deus. Então queridos. Eu quero agradecer. Vamos orar. Agradecido. Eles estão viajando essa semana ainda. Então por isso que as coisas estão feitas assim. Na terça-feira. E só pega quem veio. Não é verdade? E pode despedir. Dá um abraço nele hoje. Estenda a mão aqui. Vamos orar. Eu quero os obreiros que estão aqui. Me ajuda aqui. Estamos abençoando a vida dele. Nossos obreiros. Nossos ministros. Vem aqui a frente. Vamos agradecer. E orar pela vida dele. Impondo a mão. Abençoando a vida dele. Pai. Quero agradecer. Em nome de Jesus. Pelo teu amor. Pela tua graça. Pelo teu carinho. Senhor. Teus filhos. Servir o Senhor. Com carinho. Com alegria. Por um tempo. Tão maravilhoso. Senhor. Tu tens recompensado. Mas aprove ao Senhor. A levar ele. Ainda que por um tempo. Senhor. Eu te peço. Leve eles em paz. Em segurança. Abençoa ele. Prospera ele. Em todas as áreas. Ele sai daqui. Abençoado. Senhor. Em todas as áreas. Pai. Nos alegramos. Pelo tempo. Que eles trabalharam aqui. Obrigado Senhor. Pai querido. Guarda. Protege. Ele. Sua casa. Sua família. Mestre. Em todas as áreas. Surpreenda. Recompensa a ele. Pai. Nós o abençoamos. Pai querido. Transferimos. Senhor. A liderança do ministério infantil. Da vida dele. Do irmão Denis. Da irmã Joseli. Agora. Para a vida da irmã. Pai querido. Pai querido da irmã. Vive a Senhor. Que ele estará. Assumindo. Este ministério infantil. O departamento infantil. Mestre. Dá ela graça. Sabedoria. Paciência. Amor. Carinho. Abraçando esta causa. Assim como teus filhos o abraçou. Todo esse tempo que eles tiveram. Senhor amado. Que haja continuidade. No crescimento. Senhor. Porque estamos falando. Do futuro da tua igreja. As crianças da tua casa. Pai. Nós abençoamos teus filhos. Que acaba de transferir. E abençoamos a tua filha. Que está recebendo. No nome de Jesus. Quantos dizem. Amém. Podemos dar um aplauso ao Senhor. Obrigado querido. Obrigado querido. Muito obrigado. Viu. Vocês são uma benção. Vocês são uma benção. Deus abençoe. Viu. Deus abençoe querida. Aleluia. Graças a Deus. Ainda. Ainda de pé. Nós queremos agradecer. Ó. 8,55. Até com canção. Com transferência. Está gostoso. Me ajude. Presta. Olha aqui para mim. Me ajude em oração. Porque. Eu não quero tomar nenhum passo. Que venha prejudicar a casa do Senhor. Mas quero. Sabe. Eu estou tão animado. Eu estou tão assim. Que eu quero sabe. Trabalhar nesse dinamismo. Que Deus está me dando. Sem ferir nenhum princípio bíblico. Amém queridos. Vocês concordam comigo. Me ajudem em oração. Tá. Pai querido. Obrigado. Por tudo que o Senhor tem falado. Feito. Agora. Leva-nos em paz e segurança. Dá-nos uma continuidade. Na tua presença. Quinta-feira. Vamos começar uma campanha. Debaixo do teu poder. Vivendo sobrenatural. E pela tua misericórdia Senhor. Nós vamos estar dando abertura a esta campanha. Abençoa a tua igreja. Senhor. Sabe o que nós queremos viver? Nós queremos viver a tua palavra. Nós queremos orar. Queremos jejuar. Queremos consagrar. Mas também queremos viver o sobrenatural. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver Senhor. Tudo que o Senhor tem preparado. Para as nossas vidas. Por isso que nós Senhor. Acreditamos em ti. Então queremos Senhor. Esta é uma campanha de. Sabe. É trabalhar Senhor. Na fé que nós temos. Acreditamos num Deus que é nosso. Eu abençoo a tua igreja. E te peço. Leva-nos em paz e em segurança. Dá-nos um sono de paz. Uma continuidade na tua presença. Te agradecemos. e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus. A comunhão. A consolação. Do querido e amado Espírito Santo. Seja que a tua igreja. Que está percebida. Preparando-se para a tua vinda. E aprendendo sobre os eventos da sua vinda Senhor. Os sinais. Eu abençoo a tua noiva. Com todas as sortes de bênção. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Quantos dizem? Amém. Deus te abençoe queridos. Amém. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória. Oh, venha em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.